E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de Magic the Gathering com unboxing de produtos lançamentos e dessa vez um produtaço aqui né senhoras e senhores. Eu estou aqui com o Booster Box Modern Horizons, é uma coleção pela primeira vez na história do Magic the Gathering baseado no formato Modern, que é o formato do coração das pessoas né, traduzido aí para Moderno. Então a primeira coleção que é basicamente própria para isso, essa Booster Box eu trouxe aqui, ela sofreu um leve acidente aqui dentro do meu transporte. Hoje nós vamos abri-lo aqui, eu não vou fazer um review da coleção tá bom, eu não vou falar quais são as melhores cartas nem nada disso, mas a gente pode estar fazendo um bate e volta aqui com o preço delas tá. Essa Booster Box ela é um pouco mais cara, os boosters dessa coleção tem um preço um pouco mais elevado, porém são cartas que vão jogar por muito tempo. Tem alguns terrenos ali mesmo que velho, eles anunciaram que não é uma coleção que vai ser tão recorrente, eles querem dar uma, deixa eu até dar um foquinho aqui, eles querem dar uma chacoalhada no Modern sabe, então vão lançar um produto justamente para esse formato e é uma baita coleção, até eu diria como investimento, tá ligado? Tipo, a maioria dos lugares tá vendendo essa Booster Box a R$1.200,00. A Playground tá vendendo a R$1.099,00. Lembre-se que, além desse preço, você pode sempre utilizar o cupom de desconto do canal, TioSan, T-I-U-S-A-M, para ganhar 5% de desconto. Então vai sair por R$1.000,00 e pouquinho, você ainda pode parcelar esse valor aí e tudo mais. Então, cara, invista, beleza, show para você que gosta de Magic the Gathering, para você que joga Modern, eu acho que aqui vem diversas coisas, muitas coisas e a gente vai estar, a cada Booster abrindo, vai estar colocando o preço aí das raras para você ter uma noção se vale ou não o seu investimento. Mas agora, que a coleção tá quentinha, os preços já estão num valor legal, hein? Então já tá meio que valendo a pena. E aí no final, eu vou abrir não só um Booster Box, tá? Eu não vou ficar fazendo review aqui das cartas, falando o que elas fazem, se são boas ou não. Mas aqui, para adiantar o seu rolê, nós vamos abrir duas Booster Box Modern Arise. Então a gente vai ter o valor da Box 1 e o valor da Box 2, tá? Então a gente vai abrir tudo isso aqui nesse vídeo, correria, tá? Não vamos ficar puxando aí conversa fiada nem nada disso, tá? Eu vou tirar aqui. Ah, aqui vem um pôster. Poxa, eu estraguei o pôster, cara, que vem? Que pena. Bom, vamos lá. Aqui já temos o nosso amigo Urza, que teoricamente é a carta mais cara da coleção. Aqui é só papel mesmo, show de bola. E aqui temos todos os nossos Boosters, né? O layout dessa Box é um pouco diferenciado, né? Você consegue ver nas prateleiras assim. Bora que bora. Vamos lá. Aqui todos os Boosters. Eu vou tirar a primeira metade dessa Box e eu vou dividir aqui para a outra segunda metade. Se você joga Magic the Gathering em Goiânia, Goiás ou região, eu queria pedir para você dar uma forcinha para o pessoal da Paladins Games, tá? Se você quiser mais informações sobre quando acontecem os eventos, é uma loja com WPN licenciada e tudo mais. Então o melhor lugar para você jogar Magic the Gathering em Goiânia e região é na Paladins Games Store. O telefone vai estar na descrição, pode entrar em contato com eles. E se você quiser comprar essa Booster Box e se você quiser comprar produtos selados e as cartas avulsas da coleção, no site da Playground ainda vai poder usar os 5% de desconto do Chusa. Bora lá então? Vamos ver aqui como é que isso tudo vai funcionar. Vamos ver aqui que a gente vai ter uma leve noção dos preços das cartas aqui que a gente pode fazer. Tem aqui o meu primeiro Booster. As artes são todas meio que na horizontal. Vamos lá, quase 4 minutos, senão a gente não abriu nenhum Booster ainda, vai demorar. Distribuição Galápagos, olha só. Esse daqui é meio que novo, né? Isso daí. Então veio da Galápagos esse. Vamos lá, temos aqui um Goblin. Isso daqui é uma arte comemorativa, pelo que eu estou vendo, série artística. Modern Horizons, 34 de 54. Cara, eu vou guardar isso daqui, achei bonito. Temos aqui um Terreno. Oi, Morofo, o Irrestrito. Cara, é uma cartinha que está boa aí, né? Já se pagou o Booster aí. Menor preço, em torno de 47,50. Da hora que já abrimos bem o primeiro Booster. Eu vou abrir aqui para vocês verem, mas a gente vai ficar comentando basicamente em cima das raras e das míticas, tá? Se não, a gente vai demorar muito, muito tempo. Vou fazer até um sort aqui, mais rápido. Vamos lá, vou colocar aqui. São dois tokens que vêm. Caramba, e esse carro de polícia vai ficar aí mesmo? E aqui, as incomuns. Não é possível que esse carro de polícia não vai deixar eu fazer o meu unboxing. Deixa eu. Tem um urso aqui, cara, do Irmãos Urso. Show de bola, vamos lá. Booster desse urso aqui, ursão. Então, eu acho que eu fiz um sort meio bobo aqui. Eu acho que eu não vou dar conta de honrá-lo. Opa, abriu ursa, cara. De arte top, série artísticas. Da hora, velho. Caramba, eu gostei muito disso daqui, cara. Que da hora isso. Opa, tirei uma Pastor das Almas Foio. É uma carta incomum. E a minha rara é o Deriva Astral. Eu acho que essa daqui já não é tão legal quanto as outras. Mas também passa longe de ser algo indiferente aqui, né? O preço aí, vocês vão estar vendo. A gente vai somando. No final, eu vou mostrar todas as cartas que eu estou abrindo aqui. Mas eu não vou ficar falando o nome delas, tá? Comum, incomum, nem nada, beleza? Eu vou fazer um showzinho a mais pelas cartas que eu sei que realmente já estão bombando e tudo mais. Mas eu já estou apaixonado nessa série artística aqui, cara. Muito da hora isso daqui, viu? Olha só, abri aqui um token de ilusão. Tenho aqui uma série artística desse rapaz bonito aqui, né? Gente boa. Cara família, um cara friend family. A minha é aqui. E aqui eu tenho um Eremita da Floresta Profunda. Não me parece ser uma das cartas mais caras da coleção. Então, já vou passando aqui as minhas incomuns. Olha aí, a voltar. Carta boa, hein, cara? Parece. As incomuns. Vamos passando aqui todas as comuns para a gente realmente... Isso é só um entretenimento mesmo, um vídeo de unboxing. Eu sou um cara muito novato no Magic. Eu entendo, tipo, de 1 a 5 estrelas, eu estou começando a ganhar... Olha só, eu ganhei uma token foil. Aí sim, hein? Que beleza. E aqui eu ganhei a espada. Espadinha aí nova, né, cara? Que está vindo nessa coleção. Cara, a rara vem logo na cara, né? Tipo, vamos lá. Planície. E abriu uma comum foil. Graciola. Um jacarezinho. E... E... Argil de Kaia. Pô, a Kaia que é uma personagem meio nova aí, né? E aqui já está saindo até em Modern Horizons. Da hora. Pelo menos para mim é nova, né, cara? Para mim a Kaia surgiu, sei lá... Agora aí, né? Em Ravnica. Aqui todas as comuns. Se alguma delas tiver um valor top, tipo uns 5 conto, 10 conto, eu realmente não sei. Voltando à minha linha de raciocínio ali, cara, eu que jogo bastante Magic Arena, né, cara? Por exemplo, Modern Horizons vai ser uma coleção que vai ter no Magic Arena. É uma coleção que vai ter no Magic Online. Né? Inclusive, acho que ela já deve estar lá disponível. Temos aqui um... Mais uma carta artística aí. Ilha da Neve. E aqui eu abri um... Magimercante do Bazar. É isso. Não sei se essa primeira box minha está muito abençoada, não. Lembrando que no valor da box final aí eu vou considerar só as raras, tá? Se vira uma rara foil, obviamente eu vou considerá-la, mas... Não muito mais do que isso. Vamos lá, Urza. Voltou você, hein? Urzinha top. Eu agora... Eu ousaria dizer que eu estou no nível de duas extremas de 5. Do formato... Padrão, viu? Então aqui, cara, para eu poder opinar de Modern, eu prefiro, sabe? Fazer igual a moça lá na Globo comentando o Oscar. Eu acho que eu não sei o que opinar, sabe? Então eu prefiro não falar nada para nem passar vergonha. Tiramos aqui o Coatly Presa de Gelo. É uma criatura da neve cobra. 1 barra 1. Raro. Os manas. Tomara que isso seja bom. Tiramos aqui a Hedwig. Temos aqui a galera, os elfos. É isso aí. E as comunzinhas. Essa primeira metade eu vou ficar passando as comuns. Eu não sei quantas cartas tem essa coleção. 254. Eu não sei se já vai ser suficiente para vocês verem mais ou menos as comuns. É porque tem muita carta inédita, né? É uma coleção, tipo assim... Na verdade, essa coleção é inédita, né? As cartas... Tem muito personagem que a gente nunca tinha visto antes. A gente está vendo eles pela primeira vez, de uma forma explicada, tipo o Urso. Tirei o Irmão Urso aqui, ó. Irmão Urso de Arte. Top esse daqui. Temos aqui a Montanha. E aqui eu tirei a Cizai, Capitã dos Bons Ventos. Cara, eu não vi essa Cizai aqui. Não está aqui também no top das cartas mais carinhas aqui dessa coleção. Cizai, Capitã dos Bons Ventos. Bom, esse vídeo é gravado e renderizado em Full HD, viu? Então, se você quiser assistir ele em Full Potencial aí, fique à vontade. Show de bola aqui as nossas comunzinhas. A segunda box, com certeza, a gente vai partir para algo mais rápido. Abrir um Golem Foil. Seja lá o que isso seja, signifique. Temos aqui a Artezinha aqui, um Wormzinho. Uma Floresta. E atrás da Floresta temos Vista Prismática. E sim, meu amigo, setentinha. Preço suave aí da Liga, cara. Carta top. Vai estar aí no vídeo, mas eu acho que é um setentinha, viu? Vista Prismática. Excelente booster aqui agora. Ratos da Cripta. Essas cartinhas de rato aí, do Ratatouille, do Magic, sinceramente, eu não entendo muito bem. Tem alguns decks aí que... Opa, muitas espadas em barreiras de mil cortes. É muita espada. Vamos abrir aqui mais um booster de Irmãos Urso. Depois a gente começa a abrir um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico. Aqui uma Tolkien de soldado. Bonita essas Tolkien, hein, cara, dessa coleção. Eu não sei se o foco está o ideal aqui. Eu acho que agora deu até uma melhorada. Cara, eu estou muito feliz que eu não tirei nenhuma carta igual dessas cartas aqui, viu? De série artística. Eu acho esse daqui absolutamente fodástico, viu? Foda, acho que isso daqui. Ilha da Neve. E aqui eu abri um Ninja Fantasma. Que não é a minha rara, é só uma foio. A minha rara é um Terapeuta da Cabala. Esse aqui acho que foi um dos primeiros spoilers, né? Dessa coleção. Terapeuta da Cabala. Da Cabala. Ah, Cabala. Cabala aonde, Tio Sam? Onde você está tirando? Não está inventando palavras, Tio Sam? E que fatoficção que a gente foi para as incomuns. As comunzinhas, como eu disse, na primeira metade ainda vamos passar todas elas. E depois a gente vai dar uma acelerada. Vai dar um rush aqui. E a gente vai ver o valor de cada box aí. Temos aqui uma Tolkien de Metamorfo. Olha só, mais uma arte aqui. Nenhuma repetida. Será que dentro da box nenhuma vem repetida? Será que tem um rolê assim? Abriu um Altar da Demência. Artefato. Não me parece muito bom não, viu? Até agora essa box aqui, ela está regular, acho. Acho que não é uma grande box ainda. Mas ainda falta muita coisa, né? Como vocês estão vendo ali os losers mesmo que desfocados ali no fundo. A gente ainda tem muito show pela frente. Então vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Vamos acreditar que eu vou tirar um urzinho aqui. Um urza pelo menos. Goblin. Urza eu tirei ali na arte aqui, né? Mais uma da série de artes. Floresta. Passos Desabalados. Dois Rinocerontes. É um feitiço. Eu acho que isso daqui não é muito legal, não. Presente Generoso. Mais elefante. Muito elefante. Muito elefante nesse curso. Rinocerontes. Animais. E um camaleão. E aqui um brother de espada. Deixa eu dar uma leve organizada aqui nesse loot meu. Legalidade dessa coleção dentro do Pauper, cara. Como é? Na minha cabeça o Pauper, ele não é um standard de cartas comuns. Eu acho que ele é tipo um modern de cartas comuns. Então eu acho que a legalidade dessa coleção dentro do Pauper, ela é totalmente normal, né? Simplesmente ela acontece. Ela existe. Ilusão. Token. Mais um aqui. Que a gente não tinha ainda. A gente não abriu nenhum repetido. Eu tô começando a achar que na box não vem nenhum repetido mesmo. Ilha da Neve. E a gente abre um amuleto do Arquimago. Azul. Amulha Mágica Alvo. Uau. Novidade. Talismã. Tinha outras opções lá, viu galera? Não faz só isso não, por 3 de mana. Tinha várias opções ali. Fluxo do pensamento. Bonita a arte dessa carta. Eu achei top, cara. A segunda vez que eu tirei ela aqui é a segunda vez que ela marca. Isso aqui é o World of Warcraft. Isso aqui também talvez seja o World of Warcraft, hein? Tô de olho em vocês. Será que eu vou abrir a Sierra aqui, ó? O Anjo. O Anjo Topper? Será? Caramba, mais um token foil. Muitos tokens foil nessa coleção. Metaborf. Temos aqui uma arte. Montanha. E aqui o Colheiro Passado. É um feitiço. Feitiço Gru. Cartitas em comum. Olha aí o Sr. Primo do Cthulhu. E aqui essa arte também, que é bem bonita. Tem uma pegada no My Kingdom Hearts, né, cara? Essa arte aqui. Olha que arte foda também, cara. Estratagema do Geomante. Então as artes são muito bonitas. Muito mesmo. Parararam. Seguimos. Segue o bairro. Mais token foil. Dessa vez um soldado. Soldado. Cara, que arte linda, hein? Olha isso. Foda. Foda, foda, foda. E temos o Cúmplice Planestre. É isso. É um brother com um ente ali no fundo. Mano, mago. Três de mana. Cartas em comum, em comum, em comum. É isso. Os comunzinhas. Show. Essa coleção que lança, né, a gente vai ter pré-releases nesse final de semana. Acredito que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai ter passado os pré-releases. Infelizmente. Eu não vou conseguir entregar a tempo. Mas pra você jogar, comprar e tudo mais, cara. Tipo, volto a recomendar aí, ó. Goiânia. Tá? Paladins Games. E pra você comprar essa booster box pelo melhor preço do Brasil, no qual eu já pesquisei, eu não vi lugar mais barato vendendo essa booster box que é a Playground, tá? E olha que você pode... Pode fazer investimento, né, cara, nessa coleção aqui. Eu ainda não abri nenhum terreno. Mas deve vir, né? Uns três terrenos por box aí. Chuto eu. Os terrenos valem muito, né? Tem cartas que valem bastante. Então eu acho que é sempre um bom investimento aí. Esse tipo de coleção especial. Às vezes você vai colocar dinheiro na poupança, saca? Tipo, rende, sei lá, menos de 1%. Aí você compra uma booster box de mesh e depois de dois anos ela dobra o preço. Cara, só arte. Cara, que ideia, que ideia. Sério, parabéns. Parabéns pra quem teve essa ideia. Ó, finalmente eu tirei uma rara foil. E é o recombinador do ferro velho. E aqui eu abri o terreiro desse ladeiro calcinado pelo sol. E esse aqui, meu amigo, desse ladeiro, só noventinha, tá? Aproximadamente aí. Noventinha. Humilde. E o recombinador de ferro velho aqui foi. Da hora também. Seu preço aí. Show de bola esse booster. Esse booster foi topper. Topper, toppers. Ó, a Hedri é atacando. Olha aí os mano. Ainda não tirei fractions, né, cara? Eu queria abrir uns fractionsinhos. Você pede que o primeiro booster da minha vida foi flagelo. Coleção de flagelo. E eu abri um senhor dos fractions foil. Aqui os fractions. Mas eu não abri nenhum fractio tipo dos raros, sabe? Ou aquele menino é um fractio. Aquele alce gigante roxo que eu abri acho que no primeiro booster. Se pá, aquele negócio lá, não é não, né? Não é não. Não é não. Tô lembrando aqui agora. Não é mesmo. Opa! Caramba, velho. Que foda, cara. Que carta excelente de tirar como arte. Show de bola isso aqui, viu? Cara, isso aqui é excelente, cara. Excelente, excelente. Olha só. Abriu o salão da generosidade de Eliod. Salão, salão, salão. Tá ali tipo em torno de... Esse aqui paga o booster, né? Em torno de uns 30 conto deve ser. Em comum. Ó a galera com as marquinhas das roupas do Geis. Ó, esse booster aqui, particularmente fora esse lagartinho, pareceu que veio muitas cartas que eu ainda não tinha tirado comum, né? Várias artes diferentes. Bom, pessoal. Como prometido, cheguei na metade da box. Agora a gente vai dar uma corridinha, tá? Vou abrir um pouco mais rápido. Mais uma arte aqui, pra nós, bonitaça. Mais um terreno e abrimos a força da negação. Força da negação também, outra carta aí que tá mais de 50 conto, né? Em torno de uns 70, 80 conto nesse momento. 80 reais no caso. Servo das Geadas. Gelado, selado. Selado, gelado não. Isso aqui é World of Warcraft. Ah, tio Santo do Orc, você vai ficar falando que é World of Warcraft? Não. Talvez. Na verdade, eu me policiei disso agora. Talvez eu esteja sendo um pouco inconveniente mesmo. Vou parar. Bora, agora é o rápido, hein? Agora a gente passa a ignorar um pouco as incomuns, pra gente ver realmente, dar um loot pra vocês sobre aí. Você já deu pra ver como que a pegada... Nossa, que foda, mano. Que foda. Essa aqui é uma das cartas caras também da coleção. Vamos lá. Engenheiro da Pestilência. É isso. Assim, comuns e as comuns aqui já eram, viu? A gente não mostra mais elas. Vamos acelerar isso daqui pra gente terminar a primeira box, partir pra segunda box. Token, arte foda, ilha, comedor da podridão e abrimos um shinobi caído. Sei lá. Sinceramente... Não sei o quão relevante isso é. Espero eu que eu esteja tendo boas pulls, que eu tenha a mão abençoada aqui no Magic. O pior é que... Na grande parte, eu sou um cara que deu lutes muito bons aqui no Magic the Gathering, viu? Eu sempre abro muito bem. Sou um cara puro. Um cara puro dentro do jogo. Então as cartas vêm pra mim. O loot vem. Olha aí que foda, cara. Meu, parabéns, cara. Não sei quem é você, velho. Mas parabéns pra você que teve a ideia de colocar esse negócio aqui. Doadora de runas. Essas cartas de arte. Meu Deus, você foi um gênio, cara. Você foi um gênio, velho. Foda demais isso. Porque é um ponto alto do jogo, sabe? É um ponto alto do jogo. É foda-se isso. Abriu um Wyrmourso Foil. Wyrmourso Foil. Abriu um Leão, um Aslan. Com Glitch. Esse aqui deu erro na impressão. Claro que não, né? E aqui temos o Gênese. Uma encarnação. Aqui quatro incomuns. Quatro, é, quatro, três incomuns, né? Três incomuns. Vamos lá, Senhorita Ave. Aqui temos mais uma arte que, cara, como eu não tirei nenhuma repetida, eu tenho certeza absoluta. Força do deserto. Bonito isso aqui, hein, cara? Isso aqui parece muito... É o Seb McKinnell, né, cara? É o mesmo cara que fez aquela outra lá, né? Todo mundo apontando as espadas, né? A lança lá pra menininha loira chorando. Muito traço dele, né? De novo aqui a caveirinha. Muita cara dele. Tô começando a ficar semi-íntimo dos ilustradores de Magic the Gathering. Cara, agora até eu surpreendi aqui. Fiquei feliz com isso. Olha aí, um Constructo Foil. Altas Token Foil. Tiramos aqui o Aladim. Tá aí o Aladim. Show de bola. Com seu tapete mágico. Aqui o Agro. O Agro? Como é que é o nome dele? Esqueci agora o nome dele. Montanha da Neve. Aqui tem um Foil. Aqui tem um Foil. Uma comum Foil. E aqui a Piromante Experiente. A nossa primeira mítica da coleção. Eu acho que é a primeira mítica que eu tirei na box. Essa carta aqui não é barata. Ela já tá em torno de uns 60 conto e ar. Você vai tá vendo aí na tela. Como todas as outras. E aqui as incomunzinhas. A gente tá somando os preços aí. Tá sendo só de carta rara. Na verdade você vai ver a soma no final da box. Rapidão aí passando na tela. Provavelmente no final do vídeo também. Eu acho que eu que vou editar esse vídeo. Então deve tá tudo muito certinho. Tá aí o Rapaz do Machado. Top Planície. Chamado de Ela da Mara. Ela Dunry. Ela Dunry. Bonito hein. Essa. Esse. Esse estilo aqui de desenho. Também é top. Meio envelhecido. Cara. Esse terreno verde com preto. Eu queria tanto tirar o terreno verde com preto. Eu vi um negócio ali com a arte meio. Voltada né. Com uma cara de floresta e pântano ali. Eu queria muito tirar o terreno verde e preto. Que ele é foda. Soldado. Tolkien. Temos aqui um rapazinho tendo uma mente bugada. Tipo quando sai da terapia. Esse cara aqui ó. Saiu da terapia. Ele tá na night ali. Olha aí. Fractos. Rasca nuvens. Olha aí. Tira um fracto raro. Quem duvidou aí. Olha os fractos aí. Me seguindo. E aqui umas incomunsinhas. E as comuns a gente passa. Vamos lá. Mais token foil. Claramente essa coleção. Ela tem um rate muito maior de tokens foil. Olha aí o brother da zebra. O brother passeando na zebra aí de boa. Fazendo ali a sua ronda na guerra. E aqui o recombinador de ferro velho. A gente tiraria agora sem ser foil. Que deve ser muito ruim. Já parece que não é uma carta muito interessante. Tirar ele sem ser foil. Eu acho que é algo que... Não é algo que você quer abrir no seu booster de Modern Horizons. Mas venho no meu booster. É por isso que a gente tem que investir em carta avulsa também. Na maioria das vezes né. Pra não passar esse tipo de erro. Se a gente quer alguma carta mesmo. Mas abre booster né cara. Não tem como né velho. Abre booster é bom demais. Abre booster é algo tenso. Viciante. Opa. Abriu a mítica. Capitão patrulheiro de EOS. Esse cara é top? Capitão, capitão, capitão. Não. Infelizmente não. Capitão patrulheiro de EOS. É uma mítica. E eu tirei uma foil. Que pena que não é. Uma carta muito top aí. O cara passeando no Aslan aí né. Diretamente de Narnia. Putz. Seria muito foda se eu tivesse tirado uma carta bem cara da coleção e foil. Em vídeo né. Olha o Urza aí. Olha o Tio Urza. Tá com raiva. Tá nervoso o homem. Tá nervoso que essa box tá começando a ficar... Tá ameaçando aí esse preço. Será que eu já tô com preço bom? Nossa. Mano. Essas cartas são bonitas demais cara. Essas cartas de arte. Meu Deus. E aqui eu tiro o Urso. Influência de Aiula. Seja lá quem for o Aiula aí. Se parente do irmão Ursa, a gente boa. Cartinhas comuns. Vamos lá. Temos aqui uma ave. Olha cara. As espadas. Não é que as espadas ganham uma carta também de arte. Show de bola isso aqui. Muito show de bola. Olha aí. Abrimos o Rogak. Necrópolar Erguida. Não abri Yagmoth. Mas esse Rogak aqui ele já... Ele paga o booster né. Ele custa em torno de uns 30. Tinha. 8 barra 8. Humilde. Será que? Talvez também né cara. Tá no lançamento da coleção viu pessoal. Esses preços aí. São todos os preços de pré-venda tá. Algumas cartas. Provavelmente tipo os terrenos. Os terrenos cara. Muito provavelmente eles vão custar. Tinha saído só um terreno. Igual esses terrenos que saem aqui nessa coleção né. Esses terrenos que dão dano e tudo mais. Eles tinham saído em 3 coleções. E eles custam em torno de uns 200 reais. Então aqui hoje eles estão custando 90 a 100 reais. Mas eu acho que todos eles vão crescer muito o preço. Muito em breve. Ventos do Abandono. Bonita a arte. Mas não sei da importância dessa carta. Do valor dessa carta. Sendo bem sincero. Devorador de tolos. Não sei nem porque eu tô lendo em comuns. Não é mesmo? Vamos lá. Temos aqui o Sr. Goblin. Olha só. A carta mítica que eu tirei. Foil. Abri ela aqui normal. Floresta. Abri um pântano da neve. Foil. Full art. De Modern Horizon. Isso é top? Não sei. Tomara que seja. Sabe? Vou colocar aqui. Área de chamas. É isso. Minhas 3 em comum. E vamos que vamos. Terminando já a primeira box aí. Pra ver se foi um desastre ou não. A gente tem alguns boosts aqui pra tentar salvar. Olha aí o Sr. Veado. Ele é um vidiado estranho, né? Sei lá. Transparente. Ah, cara. O animal que ele mais parece é um veado. Um veado humanoide, né? Tipo. Temos aqui o Esquelemental Relampejante. Hum. Tá com cara de ser... Opa. Caramba, mano. Pastor de almas. Que arte foda, cara. Será que esse aqui é um dos que tem aqui, cara? Tomara que tenha. E tomara que eu tire, não é mesmo? Que bonita, cara. Aquela arte. Meio pesada assim, mas achei bonita. Meio dramática, sabe? Ela tem uma história dramática. Eu já vi pelo reflexo do booster que a Tolkien é foil. Que incrível isso, né? Uma aranha. Aqui tem a galera brigando. Galera brigando? As mina brigando? É isso aí. As mina junta. Essa aqui é as mina unida. Chama essa carta. Aqui a gente abre o repouso de Merit Lash. É um encantamento lendário da Neve. É isso. Aqui as incomuns. Dois boosters, cara. Pra estourar, vai. Pra estourar. Vamos ver, vamos ver. É agora, hein? É agora. Ilusão. Olha aí, um fráctil. Qualquer. Esse aqui é o fráctil 1. Clarice e Força da Fúria. Caramba, eu tô achando que eu abri só duas míticas nessa box. Não sei se isso é muito normal ou não. Aqui é uma praia de boa. Isso aqui é Salvador. É na Bahia isso aqui, ó. Banco de Areis no Lato. Certeza que é na Bahia essa foto. Certeza absoluta. Muito bom aí essa imersão do Magic the Gathering com o Brasil. Com cenários brasileiros, não é mesmo? Temos aqui o Metamorfo. Que arte linda também, né, cara? Olha isso. Cara, essas cartinhas aqui pra mim me ganharam na box. Essas cartinhas aqui. Eu espero que isso não seja caro pra eu poder completar a coleção. Pântano da Neve. E aqui a gente abre clareira silenciosa. Cara, é uma das caras, não é? É carinha, velho. Mais de setentinha aí. É um dos terrenos desses, né, que dá dano aí. Faz, cara, sei lá, velho. É, é. Vai ser caro isso aqui. Um dia vai ser caro. Clareira silenciosa pra finalizar a box aqui. Finalizamos bem, então. Poderia ter sido pior, né? Na pessoa, se a gente abre alguma coisa bem... Bem randômica. Bom, agora eu vou empurrar meu note comum. E agora, pessoal, vamos aqui para a segunda box, tá bom? Tá aqui na minha mão. Vou passar as incomuns aqui, só pra gente ganhar um certo espaço. As tokens também, que foram muitas. As raras e as artes eu vou manter aqui. Vou deslacrar aqui na frente de vocês. Pra gente fazer a nossa segunda box no mesmo vídeo, né? Aproveitar a viagem aí de vocês, agradecer a vocês. Espero que vocês estejam gostando do entretenimento. Que esteja numa qualidade boa. E fazendo o seu dia a dia aí mais feliz. Vamos lá, tirei aqui, ó. A luva da box. Estamos aqui com todos os boosters. Primeira pilha. Segunda pilha. E vamos lá. Começou, né? Pitou, começou. Temos aqui uma token, uma arte, um negócio, uma foil e uma ilhota ardente. Já começamos bem, que isso aqui é coisa top, né? Terreno. Abriu esses tipos de terreno aqui. É coisa absurdamente que vale o investimento. Esse booster se pagou easy. Tentar correr aqui um pouco mais. Olha só, esse aqui eu não tinha tirado. Uma pilhagem. E aqui... Ha! Ha! Bosque encharcado. Caramba, meu. Os dois primeiros boosters dessa box foram insanos, hein? Aí sim, cara. Aí sim. Já tá bombando aí o preço dessa box. Incrível. A box 2. Que vamos chamar de box 2. Simplesmente por ela ter sido a segunda. Olha o ninja aí, ó. Esse aqui é o Naruto. De cima do telhado. Força da virtude. Foi a nossa rara contemplada aqui. Vamos lá. Uma ilusão foil. Temos aqui o Aslan de novo, repetido como arte. Eu acho que a... Ah! Tiramos o Urza, cara. Teoricamente é a carta mais cara da coleção. Mano, eu sempre abro a carta mais cara da coleção. Obrigado aí, entidade do Magic. Eu não sei nem pra quem que eu tenho que agradecer. Yagmoth. Urza mesmo? Tipo, Nicol Bolas. Cara, eu não sei, velho. Obrigado por abençoar os meus pulls aqui. Urza, Grão Lord Artifice. Tiramos a carta mais cara da coleção. Aê! Coisa boa. Agora eu quero tirar um foil. Vamos lá. Três. E é isso. Nossa, essa box aqui podia parar aqui, né? Já. Essa box aqui podia ter comprado só sei lá quantos busses eu abri. Me dá quatro busses aí de Modern Horizons e... Ficava com esses quatro busses aqui. Ia ser um trem meio... Podia ser a pool do pré-release, tá ligado? A sua pool do pré-release podia ter sido esses busses aqui, ó. Depois você me conta como foi a sua pool de pré-release. De Modern Horizons. Aqui temos o Finalidium. Zumbi Metamorfo. Olha aqui a aflição do caos. Aquela artezinha que a gente tinha tirado. Pá! Vamos lá pra não dar tanto problema assim. Temos aqui um Elemental. Um Fractiozinho. E aqui um Auge do Inverno. É isso. Temos aqui um Metamorfo. Olha só a arte do rapaz lá, do fim, né? Pop. E aqui a gente tem um Espírito Infero. Como rara. Coisa boa. Pelo menos até o momento. Mais um Metamorfo Foil. Mais uma arte topíssima, que a gente não tinha ainda. Olha, tirei um Fractius Rasga Nuvens Foil. Se ele for bom, o Foil deve ser melhor ainda. E atrás tem uma Doadora de Runas. Olha aí, velho. Servo da Geada, sei lá. Mano, tem um bicho que eu acho massa. É o tal do Viado, cara. Eu acho o Viado um animal muito louco. Sabe, ele... Ele é imponente, saca, velho? Ele tem postura, cara. É um bicho elegante, sabe? Acho top. Por exemplo, no Pokémon, um dos meus Pokémon favoritos é o Zernia. Que é o da capa do Pokémon X. Pokémon muito foda. Zumbi. Olha, é bonita essa aqui, coloridinha. Bem fofa, né? É fine isso aqui, viu, galera? Isso aqui é... É fine, tá? Não é ônibus de verdade, não. Aquelas balinhas finas. Isso aí é sabor franguesa. Planície. Temos aqui a Conjuração Agrupada. Olha aí. Isso aqui é... Vai Planeta! Vai Planeta! Todo mundo vai, todo mundo acredita, cara. Isso aí é... Água, vento, fogo, terra, coração. Pela união dos seus poderes. Eu sou o Capitão Planeta. O Xenob caído. Mais uma vez aí. Já tínhamos tirado isso daí. Será que essa segunda box aqui, graças à Urza? Ao poder de Urza? Essa aqui podia vir Urza e o Yalgmoth, né? Ia ser da hora se tivesse Urza e Yalgmoth. Temos aqui mais uma cartinha. Montanha da Neve. Abri mais uma dupla de rinocerontes. Passos desabalados. Os incomuns. Pra ajudar no sorte, né, cara? Depois tem que separar essas cartas aqui. A gente já vai fazendo o unboxing, separando. De uma forma top. Temos aqui ilusão, mais uma arte e reforma tectônica. Dizem que estamos passando, né? Por coisas parecidas aqui. Daqui 50 mil anos o nosso mapa estará totalmente diferente. Ai, ai. Cara, 50 mil anos é um absurdo, né, velho? É muita coisa, velho. Nessa geração nossa da ansiedade, a galera querer falar de se preparar pra mudanças de 50 mil anos. Merit Lage. Merit Lage. Voar indestrutível. 20 barra 20, foio. Essa aqui é a ficha, hein? Rogak, de novo. Mas Rogak é bom, né? O Rogak paga o booster, então tá bom. Rogak, pelo menos aí, normalmente paga o valor do booster. E essas cartas tendem a ficar mais caras, né? Chuto eu. Abrimos um urso, foio. Olha aí, a artezinha que eu achei top e bonita. Ah, mano, isso aqui é muito louco. Abrir uma comum caverna da tentação, foio. Ok. E a minha rara foi o Eremita da Floresta Profunda. Esse daqui também está entre os toppers, não está? Ou não? Tô procurando aqui. Está? Não? Não? Sim. Parece que não. Não achei aqui, pelo menos. Bom, pra mim era uma das cartas boas. Era uma das cartas caras. Que pena. Talvez seja. Olha o brother da zebra aí. É o Chabariz Alfiriano. Ha! Tá achando o quê? É o cara da zebra, mano. Não é muito bom que não camufa muito, né, cara? Todo mundo tá andando de cavalo de boa. Você vai andar numa zebra, cara? Todo mundo vai saber onde você está. Como que você vai camuflar na floresta? Olha aí, uma florechinha bonitinha dessa aqui, ó. Qualquer cor de cavalo, esconde. Você tá de zebra? Zebra, todo mundo te vê. Não é muito inteligente, não, essa estratégia aí. Cúmplice Planestre. Mais uma vez. Só que a outra vez foi na outra box, né? Então, separados, separados. Vamos lá. Zumbi. Arte top. E aqui, Vampiro Cordial. As incomuns vêm pra cá. As comuns vêm pra cá. Essa box começou muito insana. Então, espero eu que ela esteja com saldo positivo. Independente do que esteja acontecendo por aqui. Metamorfo. Olha ele aí. Se eu não tirar ele de carta, meu amigo. Olha aí o nosso Yawg Moth, cara. Olha aí. Wesley Safadão Vampiro do Magic the Gathering. Show de bola, cara. Olha aí, mano. Que louco, cara. Que louco, que louco, que louco. Yawg Moth, médico de Tram. Mark Winters. Série artística. Wizards, por favor, mantenha esse rolê das séries artísticas, cara. Vista Prismática. Top, cara. Tira múmi em cada box. Também é uma carta que ajuda muito a valorizar a sua box, viu? Olha o Aslan aí. O Aslan é amigo do Ajani. Se é amigo do Ajani, é amigo de todos nós, né? O Ajani é meio que o meu Planiswalker favorito. Gosto muito do Ajani. Constructo. Vamos aqui, artzinha. Planície. Uma Cessai. Capitão dos Bom Ventos. E é isso. Os comuns vão pra cá. Já estamos na segunda metade da segunda box, tá? Da box 2. Estamos prestes aqui a finalizar. Elemental. Temos aqui o rapazinho Narigudo com os corvinhos. E aqui a gente abre um Engenheiro Goblin. Vamos abrir esse Booster de Urza. Com Urza na capa, no caso. A nossa Tolkien aqui é de Soldado. A gente abre esse Brother com os símbolos do Jace. Pântano. Aqui a gente abre Obsessão Sádica. Foil. E abrimos uma Força da Negação, cara. É uma das cartas tops também, né? Da coleção. Então, eu agradeço tirar um rolê desse aqui. E parece bom. As três incomunzinhas. Essa box aqui, eu chuto que ela veio primeiro. A sensação térmica. É que ela é melhor do que a primeira e eu ainda tô na metade dela. Olha aí. Salão da Generosidade de Eliod. É ok também, né? Uma carta que, como eu disse na primeira vez, ela paga o seu Booster. Vai. Você já revende ela, compra outro Booster pra tentar tirar um... Um velhão lá. Elementar o Foil. Temos aqui aquela carta... O terreno, né? Massa lá que a gente tirou. E aqui o Engenheiro da Pestilência. A carta que a gente mais tirou até agora. Terceira vez já que eu abro essa rara. Podia ser, sei lá, terceira vez de um terreno foda. Mas eu não sei se elas têm a mesma chance não, sabe? Ó, isso aqui eu queria tirar, mano, esse cara. A arte desse cara é muito foda. Mas tirar a arte, né, cara? Às vezes tirar a arte aqui, pra mim, é mais interessante que tirar a própria carta. Magi Mercante do Bazar. É isso. As três incomunzinhas. Vamos que vamos, vamos que vamos. Acredita. Goblin Foil. Mais um Urza. Topzera e os seus robôs ali no fundo. Ele que é o primeiro Tony Stark, né? Primeiro Homem de Ferro do multiverso. Naga do Sindicato das Brumas. Ok. Seja lá quanto for isso. Tá somando aí, tá somando. Na tela eu acredito no poder de edição. Com o poder de edição vocês vêm tudo. Ó, de novo a artezinha. Tiramos uma foia aqui, que é uma comum, infelizmente. O Behemoth. E aqui temos a visão do futuro. É uma arte, é uma arte filosófica, né? Pra você filosofar aqui sobre ela. Temos uma planta. Temos um bebê nascendo na árvore. Uma caveira com o olho brilhando. Uma caveira com o olho não tão aceso. É isso. Aqui Bahia, de novo. Salvador. Ave. Tô quente e ave. Essa aqui a gente ainda não tinha tirado. Coisa boa. Desci ladeiro calcinado pelo sol. Valeu. Tirei um em cada box, cara. Sobe o preço da box. Vai subindo, hein, mano. Olha esses loots, cara. Segura eu. Vamos que vamos. Só carta top. Vem, vem, vem. Vem comigo. Vem. Elemental de fogo. A outra espada que eu ainda não tinha tirado a arte. Só coisa top. Espada de aço e tendão. Mítica. Caramba. Foi no mesmo booster que eu tirei a arte. Aí sim, hein. Uau. É o destino, cara. Abraça aí pro Lucas Lucro. Cantor da música que deveria ser do Fresno. O destino deve estar nos olhando. Decepcionado. Cara, essa música é boa, hein. É a música mais triste que existe no Brasil. Cantada aí pelo brother Lucas Lucro. Abraça aí pra galera do Pé de Amora. Willy Balto. Toda a produção aí. Carlos Tadeu. Toda a banda do Lucas Lucro. Que são brothers, meus. São gente boas. Todo mundo aí. Espírito. Temos aqui uma artezinha dessa galera aí. E abrimos uma clareira silenciosa. Terreno top. Terreno top. Cara, vamos que vamos. Em comum. Meu, eu tô muito emocionado, cara. Eu estou muito emocionado porque essa segunda box, ela foi um estouro, hein. Essa segunda box aqui. Eu tenho certeza. Olha aqui a galera. Isso aqui é a galera que faz produtos com os recursos que a natureza dá. Essa aqui é a galera que vende esse tipo de arte aí. E aqui temos numa fria. Numa fria, numa fria. Às vezes a gente não fica muito bem mesmo, né. Na história aí, no pagode. A gente fica numa fria mesmo. Temos aqui o elemental. Mais uma arte que a gente não tinha. Um terreno. E aqui eu abri o Gênesis. As três incomuns. E vamos lá. Chegando, eu acho que aqui nos seis últimos boosters. Então, talvez aqui poderia ser tipo um pré-release, sabe. Ave. Tiro mais um Sierra, um anjo aqui. Nas cartas de arte. E aqui a gente tira a Yula. Rainha entre os ursos. Ah, é a Yula. A mãe urso. A mãe dos irmãos urso. É ela própria, cara. Show de bola. É ela e deve estar muito feliz, né, cara. Afinal de contas, aquele filme ensina muitas coisas pra nós, né, cara. Irmão urso. Quem não chora assistindo Irmão urso? Eu choro. Aí, o cara da zebra de novo. A gente já comentou aqui que ele não é muito esperto na camuflagem, não é mesmo? Deriva astral. Tá aí. É uma carta meio X-Men, né. Com uma pegada meio X-Men. E aqui a gente tem as três incomuns. E aqui. As comunzinhas que a gente já não tá falando mais sobre elas, não é mesmo? Temos aqui um Metamorfo. Aqui a gente tem um Senhor Fráctio de arte. Uma planície. Primeiro Fráctios. Primeiro Fráctio. Caramba, mano, a box tirou a primeira carta, a carta mais cara da coleção, a segunda carta mais cara, infinitos terrenos. Caramba. Essa box tava abençoada, cara. Primeiro Fráctios. Uau, cara. Que foda, mano. Deve tá um cenzão essa carta, velho. Depois vai custar mais cara ainda, certeza. Primeiro Fráctio, senhoras e senhores. É isso aí, acredita, cara. Olha aí, se fosse o seu pré-release em esses seis últimos, você já tava felizão, cara. Já tava aí mandando bem. Abrimos um Elefante Foil. Mais uma espadinha aqui de arte. Apagamento de mágica. É uma comum. Poderia ser uma Top Topper, né? Mas não é. Força da Fúria. Como rara. E é isso. Vamos lá, o nosso penúltimo booster. O Token de Goblin. Temos aqui esse Aslan de robô. Floresta. E a Cotra, Presa de Gelo. A Cobra Alada. Criatura da Neve. Cinco luzinhas. E aqui, vamos... Nosso último booster aqui. Vamos ver se ele é o booster da... Da bênção. Ilusão. Tiramos essa arte aqui, que eu acho que a gente já tinha tirado antes. Ilha da Neve. Vampiro Cordial. Como foi? Calma aí, que ainda tem a nossa rara. Ainda tem a nossa... Pô, podia vir algo Moth, né, cara? Aqui, junto. Fractius. Rasga a nuvem. É isso aí. Duas raras no mesmo booster. Show de bola. Foi um bom booster pra finalizar. Foi um bom booster. Encerramos aqui com chave de ouro. Olha o Tio Urza. Tio Urza e a sua Hedwig. O Urza que era professor de Dumbledore. Também. É isso aí. Mais antigo. Bom, vamos lá pro nosso loot aqui, ó. Só pra falar pra vocês no lootzinho final passar rápido, uma recapitulação. Essa daqui foi a nossa box 1, tá? A primeira booster box. Eu coloquei o terreno foie aqui, por colocar mesmo. Foi isso daqui que veio na nossa primeira box. Veio. Interessante. Vocês tão vendo aí o valor da box, né? Na tela. Quanto que deu no total. Baseado no menor preço da Liga Magic. Tudo bem? Esse daqui foi o loot nosso da primeira box. Olha aí. Embora for um irrestrito. É porque ele era mítica, né? A gente começou a box abrindo mítica. Por isso que na outra eu tive uma sensação térmica que teve menos mítica. E essa daqui é a nossa box 2. Na minha opinião, muito melhor. Vocês também vão tá vendo aí o valor da box 2. E aqui o nosso loot. Então, cara. Se você quer investir aí, eu acho que é uma coleção muito boa pra se fazer isso. Algumas foiezinhas. E olha que nesse valor de box aí, tá? Olha o Urza aí, cara. Na mesma box, a gente tirou Urza, vários terrenos e o Fracture, cara. Na mesma box. Na mesma box. Que coisa foda. É isso. Achei muito, muito, muito top. Bom, pra não tomar muito mais o seu tempo. Afinal de contas, nós já estamos aqui há praticamente uma hora. Espero que você tenha gostado desse tipo de entretenimento. Normalmente, aqui no canal, nós temos todos os lançamentos de Magic the Gathering. Se você quiser conhecer algum produto, provavelmente já tem um vídeo de unboxing dele aqui na nossa playlist Magic the Gathering. Também tô sempre jogando Magic the Gathering, que eu gosto bastante. E sempre podendo trabalhar com Magic the Gathering na maioria das vezes, tá? É um dos convidados principais aqui do meu canal, o André Amanente, do Motive. Então, a gente tá sempre trocando ideia e tudo mais. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Já tenha deixado o seu like aí. E que tenha sido útil pra você. Pra você saber mais ou menos como tá o rate dessa coleção. Se tá valendo você jogar algum torneio por ela. Se tá valendo comprar boosters avulsos, investir um pouco. Ou comprar uma booster box. Espero que isso daqui tenha te deixado um pouco mais, né? Com uma noção real do que tá acontecendo dentro dessa coleção com os valores de hoje. E você que já é mais experiente no Magic, você já sabe o tipo de carta que tá cara hoje. E o tipo de carta que vai valorizar muito. Então, baseado aí, tava os preços na tela. Espero que você tenha gostado e tenha se entretido durante esse vídeo, beleza? Pessoal, não esqueçam de tomar água. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. O site da Playground pra você comprar a booster box. Lembrando que eu não vi lugar nenhum vendendo por mais barato do que isso. Tô sendo bem sincero. É o patrocinador daqui do canal. Mas eu não vi lugar nenhum vendendo por mais barato do que R$1.100. É R$1.90 e poucos, entendeu? Então, colocou o Tio Sam. Tem o S.A.M. e ainda ganha 5% de desconto. Pode parcelar, tudo mais. Então, é uma compra normal. Esse é o valor normal da box lá na Playground. Qualquer carta que você precisa que avulsa, também tem lá no site da Playground. Games.com.br. Playground lá de Salvador. É onde tem as cartas avulsas de Magic. Show? Pessoal, Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Fiquem com Deus. Bebam água e dê um abraço numa pessoa que você gosta. Viu? Valeu demais. Viu? 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 Amém.